O maior empreendimento de energia fotovoltaica já financiado pelo Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, foi inaugurado na Cooperativa Água Industrial São Jacó, em Teutônia, no Vale do Taquari. A solenidade contou com a presença do governador José Ivo Sartori. A usina de energia, que custou R$ 500 mil, atenderá cerca de 320 associados, reduzindo os custos dos agricultores. É um projeto, dentro do momento atual, da questão da sustentabilidade, que é a energia limpa, que hoje está muito em voga. Que bom que o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, possa financiar projetos dessa natureza. Tenho certeza que logo ali na frente já temos iniciativas, inclusive, de agricultores via FEAPER. As 408 placas instaladas produzem até 130 kW por produção. Segundo a Emater, que auxiliou na elaboração do projeto, a economia com energia pode chegar a R$ 56 mil anuais. Ela vai reduzir em cerca de 50% da nossa demanda energética. Então, com isso, todos os associados serão beneficiados. A cooperativa é beneficiada diretamente pela redução desse custo, afinal temos muitos motores trabalhando diariamente, tanto no recebimento de grãos, quanto na fábrica de ração. Mas também essa redução de custo indiretamente beneficia todos os associados que recebem, que compram esse produto de volta. O governador ressaltou que a energia solar é o futuro e que este deve ser um exemplo do que pode ser feito no Rio Grande do Sul. A inovação é a tecnologia, o mundo cooperativo, das cooperativas que têm essa iniciativa com o financiamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, cooperativismo, mais a participação da própria cooperativa. É um exemplo marcante, talvez seja a principal obra de energia solar ou, como dizem, fotovoltaica. Então, isso vai ajudar a criar um ambiente e um testemunho para reduzir as despesas de energia e ter maior lucratividade do pequeno e do agricultor, da agricultora e todos poderem viver melhor. Ainda em agenda no Vale do Taquari, o governador foi recebido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Otília Correia de Lima, no município de Lajeado, com uma grande comemoração. A instituição inaugurou as obras do ginásio, que agora passa a ser totalmente fechado, beneficiando os 220 estudantes. O investimento de R$ 150 mil foi destinado pela Secretaria da Educação com recursos do BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Desde 2016, a escola implantou o turno integral e já diminuiu 11 indicadores do CIPAVE. A escola começou, de fato, a adotar esse programa e mais do que adotar, gostar dele, entender a importância dele a partir de 2016. Então, aqui eles trabalham muito fortemente nessa questão de valores, nessa questão de formar uma cidadania e do aluno trabalhar através de círculos restaurativos. Então, todos os índices que são medidos a cada semestre, eles reduziram. E o programa aqui, eu tenho certeza que veio para ficar.